Olá, tudo bem com vocês? Vamos ver se eu consigo aqui colocar o nosso tema. Sem óculos vai ser difícil, mas ainda bem, vamos ver. Agora a gente vai fixar. Acho que deu certo, né? Pandemia e adolescência. Oi, boa noite para quem está chegando agora. Já, já a Fábio vai fazer contato com a gente e estou muito feliz que ela abriu esse espaço, né? Para a gente poder conversar sobre um assunto que tem me preocupado muito, né? E acredito que vocês também, pelas perguntas, pelo volume de perguntas que vocês trouxeram, né? Eu tenho certeza que... Oi, gente! Oi, oi! Vamos ver se eu consigo acenar para todo mundo aqui que está chegando. Vamos ver se a gente consegue hoje conversar um pouco e com alguém, assim, que tem um conhecimento muito grande sobre isso, né? Que estuda tanto a parte dos adolescentes quanto também as crianças pequenas, né? Às vezes a gente tem os menores também em casa, né? E vamos esperar a Fábio fazer contato com a gente aí. Que bom que vocês estão aqui, fico muito feliz e agradeço desde já as perguntas que vocês enviaram para nós e foi, assim, bem interessante porque ficou muito claro, assim, que nós estamos diante de dúvidas muito similares, né? Muito parecidas, né? Muito parecidas, assim, eu até nem precisei colocar muito as minhas perguntas porque eram muito parecidas com as de vocês, né? E isso, de certa forma, eu acho que traz, assim, um pouquinho de calma, né? De saber que nós estamos diante dos mesmos questionamentos, né? E que quando a gente admite, né? Essas nossas limitações diante de um momento como esse, né? Que a gente está vivendo que acho que em primeiro lugar está sendo novo para nós, né? Como seres humanos, né? E ter que gerenciar, né? Essa questão toda em relação aos nossos filhos, né? Com certeza traz para nós muita coisa aí para a gente pensar, para a gente conversar. Mas que bom, né? Que sempre tem alguém que pode ajudar nesse momento e pode clarear um pouco as nossas ideias, né? As nossas dúvidas, não é, gente? Porque eu acho que a adolescência, né? E quando a gente tem filha adolescente, eu acho que a gente volta um pouco no tempo. Pelo menos comigo tem sido muito assim, ó. A Fábio já faz contato com a gente, ela já entrou. Fábio, estou te esperando, pode vir. Estamos todas esperando você aqui. A gente se coloca muito, né? No lugar deles e começa a reviver um pouco, assim, de como foi para nós, né? Mas eu acho que a gente jamais podia imaginar que a gente viveria um momento como esse, né? Realmente não... Acho que as nossas expectativas, né? Não foram tão longe assim. Meu Deus, hein, gente? Espero que vocês estejam bem. Porque a gente estamos diante de uma batalha aí, né? De uma batalha pessoal e de uma batalha de gestão de tantas coisas dentro da nossa casa aí, né? Que a gente precisa realmente de ajuda dos universitários. O que vocês acham, né? A gente precisa pedir ajuda mesmo, né? Não dá pra gente... Fábio, estou te esperando. Pede, pede pra você entrar na live aí. Nossa, quanta gente! Que bacana! Estou muito feliz. Muita gente importante na minha vida aí está presente. E eu estou muito feliz. Espero que a gente possa acrescentar alguma coisa. Manda de novo, Fábio! Fábio, manda de novo aí, porque veio junto com outros convites e daí ficou meio confuso pra mim. Então, vê se você consegue mandar de novo, tá bom? Que veio junto com outros aí e eu não consegui... Não veio aqui. Ainda não veio. Acho que você sai, Fábio, e pede de novo pra entrar, tá bom? Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, ó. Tem gente mandando florzinha, coração. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. E eu vou aqui fazendo uma... Né? Enchendo aqui, ó. Nossa, eu estou muito ansiosa com essa live, sério. Cadê? Cadê a... Cadê a Fábio? Oi, Fábio. A gente tá te esperando, Fábio. Tá acabando aqui a minha... O meu assunto aqui inicial aqui. Ai, que bacana, gente. Fico muito feliz. E isso demonstra o quanto a gente tá precisando, né? De... Eu também com saudades. Nossa, tem tanta gente aí que eu tô com saudades que tá aparecendo. Ai, a gente tem que ter, né? Nessas horas, assim, muita... Muita... É... Trazer muita leveza, né? Nas coisas que a gente acredita aí na vida pra poder... Pra poder... Fábio... Fábio... Que bom que vocês sabem que eu sou assim mesmo, que não... Não tem por que ficar enganando muito, né? A gente tá aqui, a gente tá dando a cara a tapa e eu acho que isso é... Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, sabia? De... Olha lá, Fábio, Dani... Fábio, não tá vindo o teu convite pra mim. Tenta mandar de novo aí. Boa noite, boa noite. Ainda não tô conseguindo. Tá vindo junto com outras coisas aí. Gente, ninguém mexe agora. Um minuto de silêncio pra ver se a Fábio consegue... A Fábio, agora vamos ver se eu vou visualizar aqui. A Fábio... Vamos lá... Tá chegando... Cadê a Fábio? Agora eu já... Já... Ai, Fábio, querida, obrigada, boa noite. Imagina, boa noite. Desculpa, eu tava aqui enviando e não tava dando muito tempo. Não, e veio junto com outros convites. Não tem problema, eu dei uma conversadinha aqui com todo mundo. Olha quanta gente, Fábio! Que delícia, que delícia. Beijo em todo mundo. Fala um pouquinho de você, então. Só pra gente se situar antes de começar. Tá. Então, pra quem não me conhece, sou a Fabiana. Sou terapeuta familiar, psicóloga, neuropsicóloga. E eu fiquei tão feliz com o convite da Dani, porque nas outras lives que eu fiz, eu já tava, assim, numa angústia muito grande, querendo falar de adolescente. Porque eu vi todo mundo falando de criança e falei, gente, eu que atendo adolescente vejo que eles estão tão carentes e estão precisando de um olhar. E que essas famílias estão precisando também, deixa eu olhar. E daí, quando você falou, vamos falar de adolescente, eu falei, opa, adoro. Que bom, que bom que a gente vai poder falar um pouquinho com todo mundo de como tá sendo esse período tão difícil pra eles, né? É difícil em relação à falta. Eu falei, o vazio que se estabeleceu. Por quê? Porque eles estão longe dos amigos, eles estão longe das relações sociais construídas na escola, eles estão longe de tudo que eles amam, né? Então, das baladas, das sociais, de... Isso, dos rolês, aqui em casa é rolê. É, de fazer exercício físico no parque, então eles estão sentindo falta até da quadra do condomínio pra jogar uma bola. E eu vejo eles, assim, muito tristes, muito entristecidos com tudo isso também. No começo havia aquela curtição grande, né? Sim, tô em casa, tô de boa, né? Não vou fazer nada, vou poder ver as minhas séries, vou poder ficar aí no TikTok. Exatamente, exatamente. É, assim, eu acho que todos nós, assim, como seres humanos, né? A gente passou por um período de euforia mesmo no começo, né? Quando a gente entrou nessa loucura, né? E não foi diferente com eles, né? Aqui em casa eu tive um momento de euforia, depois quando as aulas começaram, eles ficaram super animados e vamos fazer as aulas online e tudo bem, a gente vai, a gente vai se organizar, tenho isso, tenho aquilo e tal. E de repente eu senti, de repente não, não foi nada de repente, meu Deus. Mas, assim, eu senti uma queda, né? Uma queda muito grande e foi mais ou menos as perguntas do que a gente conversou hoje na hora do almoço, né? Fábio comendo, eu almoçando e a gente conversando. E foi as perguntas que vocês nos trouxeram. Foram muito voltadas para essa questão de como eles estão desmotivados, da preocupação em relação à escola, a alunos, filhos que eram super, assim, dedicados e que tinham amor pelo estudo, de repente isso começou a ficar mais, assim, se entristecer um pouco de tudo, eu acho, né, Fábio? É, você sabe que até hoje eu atendi uma mãe que veio dizendo a minha filha está desmotivada. E muitas das perguntas também vêm em relação a isso, né? Como retomar a motivação do adolescente diante do estudo. E daí eu penso assim, gente, como que acontece a educação? A educação acontece pela troca. Por mais que eles têm uma familiaridade com a tecnologia, mas a educação não está acontecendo por ali, porque não está tendo a troca, né? Os professores estão se reinventando e fazendo o máximo que eles podem para poder trazer esse aluno para perto. Mas essa troca não está acontecendo? Então eles estão motivados? Não, eles não estão motivados. Como é que a gente pode fazer para que eles se motivem? E daí tem uma falha, assim, que eu digo dos pais, me incluindo, né, porque a minha filha tem 16 anos, é que a gente entendia, assim, Ah, e eu tenho de 8, e eu falo de 8 vai sozinho. E a de 16, desculpa, de 8, o de 8 precisa da minha ajuda, e 16 vai sozinho. Não vai. O homeschooling só funciona se tiver um adulto supervisionando. Se tiver alguém olhando para ele, organizando. Tem um caso no consultório agora, de uma menina que era nota 10, e começou a dizer também, tinha uma das perguntas, assim, Ah, ela deve ter TDAH, porque ela não consegue manter a tensão. Eu falei, não, ela não tem TDAH. Eu falo, o índice de TDAH nesse período aumentou muito. Não, mas é difícil ficar 45 minutos na frente de uma tela. Eles dormem, Fábio. Eles dormem. Porque eles não têm aquela ferveção de uma sala de aula, de coisas que estão acontecendo ali em volta, que, de certa forma, também despertam neles uma tensão. Um pouco dessa tensão vai para o que está sendo falado, né? Mas um pouco dessa tensão também tem a ver com o que está acontecendo à volta deles, né? A comunidade deles, né? Aquele grupo ao qual eles pertencem, né? Que fala a mesma linguagem que eles, que no dia anterior aconteceu lá uma treta, um negócio, e daí aquilo vem para a sala de aula. Então, não é o estudo sozinho pelo estudo, né? São tantas outras coisas. Exato. E essa, então, não está acontecendo a troca. Eu vejo que tem algumas plataformas, tem o Regalt, tem outros. E por isso que também uma das perguntas é assim, ah, meu filho estuda com o celular do lado. O celular do lado, algumas vezes, funciona como a interação para poder falar mal do professor, reclamar da aula, ou, às vezes, entrar em devaneio mesmo, né? E falar de outras besteiras. Mas, bem como você colocou, essa comunidade escolar, aquela sala de aula, significa para esses alunos, eles estão prestando atenção, mas é a borracha que cai, um amigo que falha, o barulho do internação. E ali, não. Ali, às vezes, eles estão sozinhos no quarto, eles acordam lá às sete horas da manhã, eles estão sozinhos no quarto. Às vezes, não abrem uma janela. Lógico, a gente faz essa gerência, a gente cuida, a gente levanta cedo, a gente leva o café. Eu, pelo menos em casa, acabo levando o café no quarto para não sair, porque a aula está ali, tudo mais. Assim, é totalmente diferente de como eles estavam vivendo, de como foi a vida deles até quatro meses atrás. E o que você falou, eu queria só retomar, porque também foi algo que a gente conversou hoje, eu e Fábio, esse pensamento errôneo que eu também tive, assim, ah, mas eles são adolescentes, eles já têm autonomia para fazer as coisas. Não esse tipo, não esse encaminhamento. E eu me coloco também no lugar dos professores. Eu sempre falo para os meus filhos aqui, às vezes, quando eles reclamam, eu digo, vocês têm que pensar no lado dos professores, que também para os professores está sendo uma batalha e um desafio imenso, deles também aprenderem, assim, do dia para a noite, uma forma completamente diferente de passar o conteúdo sem ter a menor noção de como é que as coisas estão acontecendo do outro lado. Então, essa, não é? É. Não, e é exatamente, a escola teve que se reformular e vejo exatamente os professores, assim, inventando tudo o que é possível, está desgastante para eles também. Então, todas essas mudanças interferem e os adolescentes contam para mim, por exemplo, ah, a história da câmera fechada, né? De fechar a câmera. Sim, aqui é tudo fechado. Falei, gente, se eu fosse professora, eu ia amar, eu ia falar que os meus pacientes, quando eu atendo, eu falo assim, que delícia, estou entrando na sua casa, estou atendo de pijama, atendo descabelado, eu ia fazer esse convite enquanto professora, ia falar assim, hoje a gente vai fazer a festa do pijama, eu quero ver o pijama de todo mundo. Então, esses engajamentos faltam para que eles entendam, assim, qual a necessidade de eu estar aqui. E daí entra, quando a gente fala o aprender, eu preciso fazer que aquilo faça um sentido para mim. Então, a angústia toda de todos os pais é, eles não estão querendo mais aprender, ou como está sendo, ou reter este conteúdo. Porque eu não vejo o meu filho, por exemplo, procurando saber, tenho essa, então, que é uma excelente aluna, estava com 200 tarefas atrasadas. Sim. E a escola dizendo, olha, tem que cobrar. Essa é a outra coisa que o adolescente está passando. Há muita cobrança. Cobrança de ter autonomia diante do aprender. Cobrança de que tem que sair do quarto. É só cobrança. Então, eles acabam se deprimindo. Eu tenho vontade de fazer o quê? Dormir. Não posso ter minhas interações. Eu contei que, bem nesse início, tem um aplicativo que eles assistem filmes juntos. Então, eles entram, assistem, que era super interativo. O que aconteceu com isso? Aconteceu que quando eu falo, oh, você tem falado com as tuas amigas, paciente mesmo, ela fala, vou falar o quê? Eu não tenho o que falar. A vida parou. Uhum. Não é? É, já falei de todas as séries, já falei, fiz todas as dancinhas do TikTok. Não tem o que falar. É, porque essa construção também, desse repertório de papo, acontece. É o movimento da vida, de coisas que acontecem, que não dependem da gente. Tem coisas que... Tem um movimento que é nosso, da vida, mas tem um movimento que vem de fora, das outras pessoas, da troca com as outras pessoas. E essa troca, ela simplesmente, ela se esgotou completamente, né? Então, eu ouço muito isso, assim. Eu ouvi no começo de um dos meus filhos, meus filhos falaram, você não vai falar de mim na live. Você não... Eu falei, eu vou falar, mas eu não vou, eu não vou, vou respeitar a individualidade de vocês. Mas uma das frases que eu ouvi de um dos meus filhos que me assustou muito é assim, mãe, esse tempo que tá passando não volta mais. Né? É muito profundo você ouvir isso de um adolescente. Não é? Ou assim, você ficou o dia inteiro deitado, deitado. Eu vou fazer o quê? Eu vou levantar pra fazer o quê? Pra ficar andando pela casa? Né? Ou você, às vezes, sai, você, o adulto, sai, vai fazer alguma coisa e diz assim, você saiu? Você não sabia que não pode sair? Você não sabia? Você quer trazer o vírus aqui pra dentro? Então, são questões, assim, muito sérias, né? Das quais, eu acredito que, de uma forma ou de outra, vamos todos aprender com isso, né? A gente não tem a dimensão do quanto isso vai nos reverter em ensinamento, mas são coisas muito sérias pra estar na cabecinha de um adolescente que já tem tanta coisa ali, tanta simbiose acontecendo, né? Dentro deles. E a gente não sabe o que falar, né, Fábio? Então, Dani, você sabe que essa pausa, nesse momento, eu, dentro do consultório, vejo pacientes que estão perdendo formatura de nono ano, da viagem do nono ano. Aqui eu tenho alguém que está no nono ano e tem alguém que está no terceirão. Nossa! Pro terceirão, né? O pessoal do vestibular. Também, no começo, tinha, ai, que delícia, vou poder todo esse tempo em casa e agora vejo que não, porque ele já ia pro cursinho, ter aquele professor que fazia toda aquela situação. Havia esse movimento que agora em casa, que não tira do quarto mesmo. As mães, eu tenho orientado assim, tem varanda? Vai pra varanda, vai assistir aula na varanda, pra tomar. Teve uma paciente que ela está com vitamina D 8. Bom, imagina, imagina. E o que que isso faz no adolescente? A falta de vitamina D, normalmente, já faz, mas neles, causa um cansaço, uma coisa assim, totalmente fora, né? E aí, vem um descompromisso muito maior com a questão do ensino, que exige que você fique prestando atenção, que você raciocine, que você... Isso que você falou em relação às tarefas, Fábio, aqui em casa aconteceu exatamente isso, assim, né? De um dos meus filhos chegar e falar assim, mãe, eu não fiz nada, nenhuma das tarefas da semana passada, né? E aí, a gente acha, não, já tem condições, já tem autonomia, mas é um outro caminhar, e eles não estão dando conta desse caminhar. Então, o que eu tenho orientado os pais diante disso, porque quando vem uma mãe dizendo 200 tarefas, eu já desisti, ela tem 14 anos, eu falei, você não pode desistir. Ela precisa o quê? Ah, mas eu vou... Também, uma das perguntas foi, e quando a gente tenta fazer as interações e não acontece, e eles não permitem, falam, gente, o que que acontece? Eles entram num ciclo negativo, de que nada vai dar certo, de que não adianta, porque o bolo tá tão grande e você precisa fazer o quê? Sentar, organizar, falar, vamos lá, eu vou te ajudar. Então, hoje, a gente vai fazer matemática, amanhã a gente vai fazer português, faz um calendário, organiza, eles precisam desse olhar, de sentir segurança, de que tem alguém que não vai ficar cobrando. Eu acho que é muito isso que tem que acontecer com os adolescentes, não uma cobrança, mas um apoio, um respeito, e o respeitar não é permitir que eles façam tudo o que eles querem, mas é de mostrar, assim, eu tô aqui, eu vou sentar, eu vou organizar, tem cara feia com essa família, houve a cara feia da menina, mas depois, o que que aconteceu? Ela veio pro consultório e falou assim, ah, eu sou tão grata, tão grata, porque agora eu tô vendo que tá diminuindo essa defasagem que eu estou. Então, se for cobrar, eles vão travar, eles vão ficar agressivos, eles vão ficar responsáveis, porque eles estão entendendo assim, eu não quero problemas, problemas eu já vejo o que eu tenho, eu quero soluções, então como que você pode me ajudar a solucionar? Ah, é do seu jeito? Então tá, outra mãe que me disse, Fábio, deixa ela estudar sozinha, o que que aconteceu? A aluna 10, foi pra 5, como eu faço? Então, você vai chegar e falar assim, olha, nós tentamos do seu jeito, mas não deu certo, então agora vamos tentar do meu, vamos organizar, vamos sentar, o que que você precisa? Ah, eu não consigo assistir todas as aulas, ok, só que a gente precisa assistir todas as aulas, então a gente vai assistir gravado em outro momento, o máximo é quando ele chega e fala assim, eu não acredito, minha mãe deixou matar a aula, mas a Ana falou, a Ana Carolina falou aqui que eles não aceitam porque eles veem como cobrança, é exatamente isso mesmo, né, e uma fala que eu ouvi, ouvi, né, aqui em casa, que assim, eles, é muita coisa pra gente fazer, então eles estão achando que eles estão, eles estão, eles estão tendo uma carga maior de estudo quando eles estavam na escola, por eu, na minha, na minha, no meu senso comum, né, é porque tá muito condensado, né, não tem essas paradas, não tem o recreio, não tem o intervalo, não tem o lanche, não tem a treta, não tem a risada, não tem a piada, não tem a, entendeu, o selfie, não sei o que, a foto com a língua de fora, essas coisas todas, elas acabam trazendo um tempero, e não fica tudo, né, pensa bem, eu acordo sete horas da manhã, eu fico até meio dia ou assistindo aula, eu não tenho nada à minha volta acontecendo, e aí de tarde, eu tenho que passar a tarde inteira fazendo tarefa, então realmente, se a gente se colocar um pouquinho no lugar deles, a gente vai ver que tá pesado mesmo, não tô de forma nenhuma fazendo uma crítica à escola, a forma como a escola tá direcionando, não, acho que estão cheios de boas intenções, mas para os nossos filhos, é assim que eles estão enxergando, como se eles estivessem estudando 24 horas por dia. É, é, e até assim, a minha filha, ela estuda o dia inteiro, até as 4 da tarde, e eu não vi ela sair do quarto, e aquilo começou, como aconteceu no grupo de mães, e de falar assim, gente, eles precisam fazer alguma coisa, outra coisa que eu sugiro, é assim, quando é possível, teve algumas, mas claro, como é que faz para resgatar? Essa semana eu recebi um pedido de socorro, um filho de 15 anos que abandonou a escola, porque falou, eu não tenho, eu não consigo tirar ele nem de casa, então, como é isso? Gente, a gente precisa entender e respeitar que para eles está difícil, que foi a questão, vamos olhar para esse adolescente, vamos ver que, qual o repertório que ele tem hoje, empobrecido, a China, e todos os estudos que estão fazendo, estão falando assim, porque a gente está em uma formação de cérebro, e dentro dessa formação, que está faltando ali, adrenalina, está faltando cortisol, que são substâncias importantes, desculpa, dopamina, e cortisol e a adrenalina são substâncias de estresse, de um cérebro que está em multitarefas, então, por que multitarefas? Porque ele tem que ficar o tempo todo na tela, que já é algo que faz alteração cerebral, e daí ele ainda tem que ficar dando conta de fazer as atividades, ah, você não está fazendo nada, não, gente, para o mundo dele é muita coisa. É muita coisa, a gente precisa, a gente precisa, é o que você falou, e quando eu ouvi essa fala aqui, eu pensei assim, está certo, é muita coisa mesmo, desse jeito, na verdade, seria igual, mas num ambiente em comunidade, né, e com a interação, com o contato físico, isso tudo num isolamento, praticamente que, no sentido literal da palavra, eles não estão conseguindo lidar com isso, realmente eles não estão conseguindo administrar, e está muito pesado, eles estão sobrecarregados, e como você falou, eles não têm essa produção, essas substâncias que fazem com que você tenha esses picos de euforia, de, né, e além de tudo, eles estão naquela, naquele descarte das coisas que eles aprenderam lá na infância, e que eles, e que o cérebro está vendo que não tem porquê, então eles estão descartando muitas conexões, então eles têm essa, eles têm essa baixa normal de energia, e além de tudo, eles têm que ficar nessa condição, então se a gente for parar para pensar, eles estão diante de um estresse muito grande, embora estejam em casa, embora estejam o dia todo em casa, né? Mas o nível de estresse, que é por conta dessas duas substâncias, que é o cortisol e a adrenalina, eles são hormônios que causam estresse, crises de ansiedade, e pode levar a casos de depressão, então o estresse é pela falta, é pela repetição, então você está ali fazendo todo dia a mesma coisa, e ao mesmo tempo, cadê o prazer? Então, muitas mães falaram, falaram assim, como é que eu faço, então, para tirar ele do celular, sendo que o celular é o vínculo dele com os amigos? Falo, gente, eles não deixaram, porque eles são adolescentes, que quando também criaram o monstro, eles precisam de atenção, precisam de amor, e precisam também de limites, porque vai dizer assim, ah, então você fica o tempo inteiro no celular, ah, como é, uma outra mãe colocou, o jogo online, como eu faço para pausar o jogo online? Você vai dizer, olha, então você vai jogar mais uma partida e acabou, para quê? Para promover a interação dentro de casa, é para chamar, para fazer um jantar, para almoçar? Sim, para ajudar, porque estamos todos em casa, as tarefas de casa aumentaram, sobrecarregaram muitas vezes as mães, na maioria das vezes sobrecarregaram as mães, as mães muitas vezes também estão trabalhando, e participar nesse momento, criar essa comunidade dentro da nossa casa é fundamental, para que eles se sintam úteis, de novo, para que eles se sintam pertencendo a algo, e que quando eles fazem isso, eles sentem que eles modificaram aquele ambiente, que é o que eles fazem lá fora, eles modificam o ambiente, eles modificam a história deles, e que a gente não consegue trazer essa experiência que eles estariam vivendo com os amigos, mas a gente consegue fazer com que eles lidem com responsabilidades, lidem com essa questão de que o que eu faço tem um peso na minha vida e na vida das pessoas à minha volta, porque nem isso eles estão lidando quando eles estão lá na frente de uma tela escolhendo, que eles não, não sei exatamente como falar, mas bloqueia o áudio e bloqueia a imagem, né? Então assim, além de tudo, eu sou um ser invisível, né? E não tem ninguém ali para me cobrar. Como é triste isso, se a gente for pensar. Você sabe que daí eu tenho também dito para as escolas e falado para as famílias, pede para a criança fazer, para os professores, chamar para o match individual, para uma conversa individual e através dessa conversa individual, gente, quantos resgates aconteceram de crianças que tinham deixado só o fato da professora durante a aula chamar o nome dela, ter essa conversa individual, porque o que que os adolescentes me falam? Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ninguém está vendo. Invisível. Numa época em que, numa época, a adolescência naturalmente muitas vezes faz com que muitos adolescentes se sintam invisíveis em relação ao corpo, em relação a uma série de coisas. Você vê que você falou isso, essa questão, né, da reunião e ontem a minha filha, vou falar porque não tem problema, vou falar isso. A minha filha, uma amiga ficou, teve que assistir uma aula, repor assim, uma aula de inglês e ela falou, ai mãe, eu fui assistir a aula com ela, eu perguntei para a professora, posso assistir a aula com você? E a professora falou assim, falou o nome dela, né, ai fulana, que bom que você está aqui. É isso que você falou, alguém enxergou, ela me viu e ela veio me contar, ela assistiu uma aula que ela não precisava por conta dela ter sido reconhecida, né, então isso que você disse realmente, é sair dessa invisibilidade e perceber que eu continuo sendo importante, mesmo que durante um tempo as coisas estejam acontecendo de uma forma diferente, né? Isso, isso, e daí o que eu falo também para as famílias é assim, o que ele está sinalizando que isso, que bom, né, que bom que ele precisa se sentir pertencente a essa escola, a essa sala de aula, a esse grupo, então eles não são tão egoístas enquanto muitos pais acham, assim, ah, ele só pensa nele, se ele só pensasse nele, ele está muito feliz e ele não está feliz, ele está tenso, teve até uma mãe que colocou assim, qual é o momento certo também de saber que ele cresceu, de dar limite, e eu falo assim, gente, vejo a minha mãe, hoje eu tenho 42, a minha mãe se chegar, ela vai chegar e falar, Fabiana, você está sem almoçar, você tem que comer mais, então, o tempo inteiro enquanto pais, enquanto responsáveis, a gente vai ter que dar esse suporte, e de dar limite, assim, de olhar e falar, pera que isso que você está fazendo não está bacana? Então, isso em relação aos pais, em relação a essa comunicação com a tela, até porque, assim, se deixar eles só ficar no TikTok, aquilo que a gente conversou, é uma saída de a fantasia, é uma forma deles buscarem o qual eles estão dançando, eles estão se divertindo, eles são vistos, eles, as pessoas estão... Então, os pares, são os iguais, porque ali no TikTok, assim, eles vão, tem muita gente, muitos jovens, muitos adolescentes, então, eles vão buscar esses iguais, mas não é, existe uma barreira entre a realidade, entre a conexão olho no olho, então, também, eu fico um pouco preocupada, assim, até comentei com você, que rolou um papo aqui em casa, porque o TikTok, porque vão desligar o TikTok nos Estados Unidos, daí como que vai ser? Quer dizer, olha a preocupação, como há uma dependência em relação a algo que, na verdade, é intocável, é intocável, e aquela vida que as pessoas mostram ali, nesse aplicativo, enfim, a gente não sabe até que ponto isso é real, né, mas eles, pode falar, pode falar. Não, mas assim, que é a grande questão, né, Dani, porque eu me assusto um pouco de ver que os adolescentes acreditam em tudo que é colocado na internet, então, uma falta de senso crítico, e também, quando os pais perguntam como lidar com isso, eu falei, é sentar e conversar, é assistir um filme junto e explicar, até porque uma pessoa me falou assim, nossa, na minha época eu tinha censura, agora é tudo liberado no Netflix, é onde fala sobre tema de suicídio, como que lida? É sentar e conversar, a única forma é de você estabelecer uma comunicação aonde você vai dizer, poxa, isso não é legal, é entrar no mundo dos adolescentes, então, é, entender o que é o TikTok, porque também eu escuto muito isso, nossa, mas ele só me critica, ele só fala que o TikTok é ruim, ele só fala que o que eu assisto é ruim, eu falo, tem que entrar no mundo, do mesmo jeito que pra gente resgatá-los do quarto, e colocar pra fazer uma refeição, é olhar pra ele e falar assim, eu quero saber que filme que você tá assistindo, eu quero entender o que é esse TikTok, vou gravar um com você, gente, isso pra eles é o máximo, porque eles estão se sentindo respeitados, é não minimizar o problema, né, acho que é a questão. É, uma mãe colocou aqui estabelecer horário pras tarefas, é, eu acho que o que a Fábio falou antes é bem bacana da gente, da gente ter essa conversa realmente assim, né, diante de como é que tá sendo, como é que você tá se, como é que você está se organizando, você está com alguma dificuldade em relação às tarefas, né, quem tem filho adolescente, os filhos estão estudando de manhã, geralmente estão fazendo as tarefas na parte da tarde, então perguntar, essa coisa de você tá precisando de alguma ajuda, você quer que eu sente com você pra gente fazer a distribuição das tarefas, o que que realmente é muito importante, o que que não é, ai, eu não, hoje eu não tô bem pra assistir aula, então tá bom, então você vai assistir essa aula tarde, então a gente vai justificar isso pra escola, enfim, né, cada uma, cada um aí no seu formato, né, mas eu acho que é importante sim, eu passei por uma fase aqui em casa e não tenho vergonha de falar bem no começo, um dos meus filhos, assim, alguns dias eles trocaram o dia pela noite, literalmente, ficaram a noite acordada, dormiram durante o dia, e eu vou te falar, minha mãe chegou e me deu um puxão de orelha, e falou, escuta aqui, o que que é isso? Você precisa organizar, eles não podem, porque a vida não é assim, independente do que tá acontecendo, então eu perdi o controle mesmo e acho que é importante a gente falar sobre isso, né, porque realmente muitas vezes a gente não acha que, poxa, já estamos vivendo um momento tão delicado e ainda eu vou ficar fazendo pressão e falando, gente, o nosso papel é esse, né, o nosso papel é a segurança, é o porto seguro, é dizer, olha, eu vou te guiar da melhor forma possível a casa funciona, aí eu tive uma conversa e falei, a casa funciona de tal horário a tal horário, depois a casa dorme e todo mundo tem que dormir, né? Aham, não, e é perfeito que também muita gente colocou, ah, de trazer namorada pra dormir em casa e tal, gente, é as regras da família, a gente não pode esquecer, sim, há uma barreira a qual eu tô aprendendo a respeitar a individualidade no meu filho, mas existe uma regra geral, se nessa casa não pode dormir namorado, não pode dormir, ah, mas na casa do vizinho e na casa, pois é, mas nessa casa não pode, então, é como você colocou, aqui nessa casa a gente vai ter um horário pra pelo menos estabelecer, de noite a gente dorme, isso, a casa funciona, eu falo, né, e assim, mas eu perdi o controle, num primeiro momento, pela mãe que eu sou, eu pensei, não, eu não vou pressionar, coitados, eles já estão vivendo diante disso, depois eu falei, não, eu tô fazendo mal pra eles, porque se eu deixar que isso aconteça, pode ser que isso, isso soe pra eles como uma falta de amor, poxa, mas como assim? A minha mãe não tá nem aí, né, e essa, outra coisa aqui, né, a questão de tomar sol, de ir pra natureza, isso também é fundamental, acho que a gente também tem que fazer um esforço, né, pra, trazê-los pra fora, né, antes a gente, antes de tudo isso, a gente queria que eles ficassem com a gente, agora a gente quer que eles saiam, né? Exato, não, e a questão do sol, da natureza, é quando, até porque os parques estavam fechados, e eles, aí eles são os reis das desculpas, né, de que, isso não pode, isso não pode, eu falo, gente, abre a janela, abre tudo, e se estica ali, mas precisa, o que os adolescentes agora também tem apresentado muita falta de vitamina D, é absurdo, porque, primeiro que eu falo, a Cris tem mais juízo do que a gente, né, era quando jovem, eu passava óleo de coco e ia tomar sol. Óleo Johnson, Coca-Cola, a gente tem mil receitas, se vocês quiserem aí. Exato, e hoje, eles só saem, se tiver protetor solar, eu falo, mas às vezes, tem que ser, pelo menos na extremidade, sem protetor, pra pegar o sol mesmo, então, esse contato com a natureza, com o sol, de falar assim, por favor, vamos dar uma volta, levar o cachorro passear, vamos comprar pão, teve uma que fazia exatamente três meses que não saiu de casa por nada, porque eles são mais responsáveis em relação ao coronavírus, e daí eu falo, Fábio, fui dar uma volta de carro pro meu pai, gente, eu nem lembrava que era bom mais tomar venda na cara, eu tava parecendo aqueles cachorrinhos com a cabeça cheirando o sol, cheirando tudo, é verdade, e assim, eles já tem uma, eles já estão numa fase de reclusão, eles não vão tomar um sol assim à toa, do nada, e ainda se a gente não fizer essa parte, de buscar esses momentos, assim, realmente fica muito, a vida deles fica muito restrita, muito restrita, fazer uma reunião familiar pode ajudar a estabelecer a rotina, com certeza, eu acho que é importante, é, importante a gente colocar, né, olha, eu também tenho, eu como mãe também tenho as minhas atribuições, as minhas responsabilidades, o pai, né, as pessoas que estão morando junto aqui, né, todos nós, de alguma forma, estamos abrindo mão na nossa liberdade, né, só que tá pegando de um jeito diferente, de um jeito muito mais profundo pra eles, porque eles estão num momento em que a vida deles estava e acontece muito mais pra fora, é o momento onde eles começam, né, a tomar as decisões, onde eles começam a fazer escolhas menos próximos da família, mais próximos dos amigos, e isso foi, de alguma forma, negado pra eles, né, nesse momento. Sobre a questão até da reunião familiar, eu falo assim, até porque eu escuto dos, enfim, dos adolescentes quando eles dizem, eu não tenho, isso me assusta um pouco, eu não consigo me comunicar com o meu pai, eu não consigo me comunicar com a minha mãe, e eu volto a dizer, eles não conseguem, porque tudo que vem de vocês, eles entendem quanto cobrança, e a gente acaba cobrando mesmo, então a gente tem que restabelecer uma nova forma de comunicação, uma comunicação empática, aonde eu me coloco no lugar do meu filho, e entendo todas as ansiedades que eles possam estar passando, mas eu estabeleço também prioridades, eu não posso ficar cobrando que ele faça exercício físico, que ele estude, que ele faça, que ele aconteça, porque daí ele vai travar e não vai fazer nada. Então, o que é prioridade agora? É escola, a escola, até vi que algumas pessoas colocaram, poderia reformular, poderia ter menos conteúdo, poderia dar de uma forma mais lúdica esse conteúdo, poderia, mas enfim, não cabe a nós discutir isso, então, o que a escola pode ajudar é isso, eu acho que fazer aula temática, assim, lembrar que eles são adolescentes que precisam de interação. Movimento, né? Eles precisam de movimento, né? Eles precisam se sentir desafiados, né? E aí eles saem, hoje, por exemplo, a minha filha teve uma aula, né? Que o professor pegou algumas músicas pra trabalhar a questão do era beija eu, seja eu, que daí era errado, né? Enfim, era alguma coisa assim. Nossa, ela já saiu do quarto, ela já veio mãe, a música, então assim, realmente, né? Os professores nesse momento que estão conseguindo trazer isso pra fora também, né? Também estão exercendo essa criatividade que a gente sabe que não é fácil, eles mobilizam, te tira do, né? Te leva pra pensar fora da caixa. É, é. E esse movimento, quando a gente fala pra dentro de casa, é estabelecer também essa rotina, agora é a hora, não, agora já ficou muito tempo no quarto, vamos sair do quarto, até alguém colocou, é, vamos fazer exercício físico, tem hoje milhares de aplicativos muito bacanas que ele pode fazer, então é 10 minutos, 15 minutos, vai ter que sair do quarto, vai arrumar o quarto, eu falo, então vou arrumar, então quando eu atendo um adolescente que tá no quarto, eu olho e falo assim, hum, hoje você tá com a cama feita, né? Aí entra a irmãzinha e fala assim, é porque hoje é dia de Fábio. Hoje é dia de Fábio. Ainda bem, né? Pelo menos no dia de Fábio. Então, é um jeito que eles acabam assim, daí você vê, eu sou a regra externa, né? É o dia de Fábio, então vou arrumar a cama. Mas às vezes, né, Fábio, a gente fica nessa, nesse pensamento assim, de que, poxa, se você mobilizou, né? Eu também posso mobilizar de alguma forma. Exato, exatamente. Porque às vezes eles estão esperando e a gente, ah, não, mas tá, coitado, mas tá ali, já tá tendo aula, não, mas, não, calma aí, como é que você vai aprender num ambiente que não tá bacana, num ambiente que tá desalinhado, desorganizado, um quarto que tá fechado, que não entra um ar gostoso, que não tá arrumado, que tem ali um prato com o resto de comida, quer dizer, isso não é agradável na sua, na sala de aula, né, nos ambientes onde a gente, é importante a gente ter isso, né? alguém reconheceu aí o dia de Fábio, aí eu já percebi, ó. E, mas é, a gente às vezes não experimenta essa, essa, essa cobrança do bem, né, de colocar realmente eles em movimento também dentro de casa, né? E até, quando a gente fala arrumar o quarto, que ali, eu digo, é o santuário deles, a gente dizer, olha, vamos arrumar então do seu jeito, mas tem que estar arrumado, aí a gente começa a respeitar, porque fala, se não minha mãe vem aqui, ela bagunça tudo, ela faz tudo, então tá, vamos arrumar do seu jeito, que esteja limpo e organizado, mas pode ser do seu jeito, tem muito, muitos adolescentes que falaram, ah, eu mudei o meu quarto inteiro, agora eu tô colocando o colchão no chão, é isso. Ok! Né? É criar novas formas. A sua sala de aula? É. Desse cérebro se movimentar, então, é isso, assim, que eu vejo que as famílias precisam respeitar esse adolescente, olhar pra ele e entender que não tá fácil ficar quatro horas na frente do computador, o que estamos solicitando pra ele, tanto escola, quanto família, é inviável, eles não conseguem, então a gente pode reorganizar. Ah, então vamos assistir duas aulas, vou trazer um cafezinho, aí vamos assistir mais outra, se estica, levanta o braço, a perna, faz um alongamento, agora mais duas aulas. A questão realmente do celular junto com o computador, eu penso que eles precisam ter uma maturidade pra saber lidar com os dois, senão o foco fica só no, desculpa, no celular e não na tela, mas assim, se tirar o celular e ficar só na tela, eles vão desenhar, eles vão rabiscar, eles vão fazer qualquer outra coisa. É, aqui em casa, aqui em casa, já surgiram dois desenhistas aqui, nessa pandemia, dois desenhistas, impressionante isso, você é meio bruxa, e dois desenhistas aqui surgiram, então começaram a desenhar em rabiscos e tal, é bem isso que você tá falando, é complicado. Eu acho que, assim, eu vou te fazer uma pergunta, até porque foi, né, também as mães perguntaram, não é a hora da gente entrar com uma cobrança muito pesada em cima de nota, de rendimento, né, Fábio, assim, eu não tô te falando assim, ah, eu vou aceitar, não, não é isso, mas eu acho assim, que tem, eu vejo muitas mães dizendo assim, meu filho, minha filha só tirava nota boa, era super dedicado e agora tá desmotivado, acho que isso não tem nada a ver, com essa caminhada de como essa pessoa foi antes, acho que isso não desmerece nem desconstrói, né, acho que existe uma desmotivação geral, né, e que isso pode se refletir sim numa nota, num desempenho, mas eu acho que não é o momento da gente fazer, né, um tipo de pressão maior, até porque a gente não tem, a gente tem poucos dados pra poder avaliar realmente, né, até que certo ponto esses conteúdos estão sendo, eles estão se apropriando desses conteúdos, né, tá muito, assim, tudo muito, pouco palpável, não sei se você concorda comigo, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, Dani, eu tenho pacientes que são muito dedicadas, que nesse tempo direto tem duas, apenas, mas são as duas, que elas estão fazendo tudo, que elas estão assistindo a aula, que tá fazendo tudo bonitinho, e elas me relatam, Fábio, eu não tô aprendendo nada. Tá. E mesmo fazendo tudo direitinho, porque entra aquele viés do educar, os vínculos do educar, então, o que eu vejo, mas assim, não tô aprendendo nada num contexto de que você vai fazer lá uma avaliativa, e você vê que alguma coisa está retendo de tudo isso. o que a gente não pode, e vejo que a aula, enfim, online, remota, tá fazendo, é assim, não perder o vínculo com a escola, pra que não perca o vínculo com o processo de aprender, de que entenda de que as atividades estão ali, e de que precisam ser feitas no tempo, eu acho que é isso que a gente ressignifica, no tempo que tá em casa, no tempo que eles puderem fazer, não esse tempo se estenda, a ponto de que 200 atividades é muito, então a gente tem que supervisionar o que tá acontecendo, ver o que tá acontecendo, se colocar como apoio, olhar, tem algumas mães que entram pra ver o que tá sendo entregue, ó, a gente tá aqui com buraco, como é que a gente pode fazer? Tem até uma família, a mãe faz o checklist das atividades da semana, entrega pra ele, e até sexta-feira ele tem que entregar todas aquelas atividades, então assim, é o formato, é uma forma de dizer, eu te dou autonomia, mas com certo controle, eu tô, eu espero você entregar, eu digo assim, que é meio Google, né, você entrega, tem metas pra entregar, então quando, como eles estão aprendendo, o que eu sinto é de que eles também estão preocupados de não estar aprendendo, muito, Fábio, muito, e eu acho que isso que você falou é fundamental, a gente tem que parar, olha, muita gente falando aqui, é geral essa fala, que eles conversam com a gente, não estou aprendendo nada, mas eles estão preocupados e muito com isso, eu vejo aqui em casa, fala assim, como é que vai ser quando voltarem as aulas, eu não sei nada, e se o professor me perguntar, eu não sei, mas não é assim, eu não sei porque eu não estou vendo a aula, eu não sei porque eu desisti, eu estou dormindo, eu não sei porque eu não entendo, realmente, e isso, por isso que eu, né, eu vou voltando um pouquinho, que eu imagino que não seria o momento da gente entrar numa cobrança muito pesada em relação a isso, de dizer, mas você era um bom aluno e agora você não, você isso, você aquilo, porque esse modelo de ensino, ele não se deu o tempo para que a gente possa fazer uma avaliação, né, teria que ser algo assim de um tempo muito maior, teriam que haver pesquisas, teriam que haver, enfim, alguma forma da gente ter uma avaliação precisa disso, né, então nesse sentido que eu acho que esse tipo de cobrança, acho que a cobrança em relação à disciplina de estudo, aos hábitos de estudo, sim, mas em relação à forma como eles estão evoluindo ou não, né, eu acho que está muito vago. Se a gente olhar para os países, né, os nortes, por exemplo, que já voltaram a processo de aula, mas que tem uma forma de educar diferente do nosso, então, Dinamarca, Finlândia, enfim, que é através de temas e eles vão trabalhar esse tema, não houve perdas, só que o nosso sistema acaba sendo mais padronizado, então, quando eu digo temas, é assim, então a gente vai falar sobre Curitiba, matemática, português, vai ser construído nesse projeto pedagógico, e daí lá, o que se viu é que não houveram perdas, porque houve um direcionamento diferente para isso. quando teve a última pandemia, né, que foi a gripe espanhola, as escolas foram canceladas, então, eles perderam o ano todo, que foi a última referência que a gente tem de como aconteceu o processo de educar nesse período, então, assim, vai ter buracos, eu digo, vai, a angústia que eles têm trazido, de que eu não estou conseguindo aprender do formato que vai acontecer, e eu falo que eu acabei absorvendo muita angústia desses meus pacientes também, porque eu pensava, gente, a hora que voltar em agosto, tem sistemas de ensino que não colocaram avaliações e nenhuma forma de avaliação que eles vão massacrar essas crianças, mas, então, quando vem a angústia, eu entendo que o processo de aprendizagem vai acontecer na hora que isso retornar, a escola vai ter que fazer uma nova forma de educar, de avaliar, e de dar esses conteúdos, então, eu falo, se tranquilizem, a escola vai ter que criar uma forma de se conectar. É, e a gente tem que falar isso para os filhos, né, a gente tem que falar para eles, a gente tem que falar, eles vão encontrar uma forma, né, de agrupar tudo isso que aconteceu enquanto vocês estavam em casa de uma forma harmônica, jamais eles vão cobrar de vocês algo que seria impossível deles terem trabalhado, né, alguém perguntou aqui, a gente tem que cobrar as atividades e cobrar responsabilidade ou também não, sim, eu acredito que sim, vou falar como mãe, por favor, depois a Fábio complementa, sim, a gente tem que cobrar as atividades, a gente tem que cobrar responsabilidade, a gente tem que cobrar que eles estejam presentes nas aulas, se eles não estiverem presentes, é porque estão doentes, é porque aconteceu alguma coisa, como a gente faz quando eles estão na escola, e a gente vai justificar, eles têm que assistir essa aula gravada, ou enfim, eu acho que isso a gente, de forma nenhuma, a gente pode isentá-los, né, eu acho que é em relação a esses questionamentos, de repente você tem um filho que era super dedicado, que tirava notas muito altas, e que você percebe que está desmotivado, existe uma diferença entre essa pessoa estar tendo uma dificuldade de aprendizagem num panorama normal, e dessa pessoa estar desestimulada diante de um momento mundial, né, no qual todos nós estamos pegos de surpresa, eu acho que aí é que essa pressão não seria valorosa nesse momento, né? Isso, isso, é, porque quando eu digo assim, não, a gente tem que continuar cobrando uma, enfim, uma resposta deles diante de tudo, do processo de aprender como um todo, mas também olhar para eles e ver assim, poxa, hoje realmente ele está mais cansado, eu posso organizar isso, então assim, sempre pensando em organizar, supervisionar essas aulas, então tá, então tem a aula gravada, porque nem sempre a aula é ao vivo, às vezes a aula é gravada, vamos assistir em outro momento, vou assistir junto com você, quero saber, aí muitas mães me dizem assim, às vezes eles não querem que você entre do lado, eu falei, por quê? Porque ele já entende que a sua comunicação vai ser cobrança, que ele vai falar, os pais vão dizer, nossa, mas você não está prestando atenção, você não está olhando, por quê? Porque eles conseguem prestar atenção ali, prestar atenção em outras coisas, mas o que a gente tem que acreditar é, de alguma forma, eles estão retendo essa aprendizagem que está sendo passada. E que da mesma forma como a gente estava fazendo, antes de tudo isso acontecer, a gente perguntava, mas e daí? Mas eu, por exemplo, eu tirava, entre mim, eu tinha o calendário deles, de um e do outro, e eu colava na cozinha, então eu ia acompanhando junto com eles, ah, você tem atividade valetiva, ah, isso, aquilo, agora eu não tenho mais como acompanhar, é diferente, mas mesmo assim eu recebo, o e-mail, muita coisa eu recebo. Eu fazia esse acompanhamento antes, mas como assim, não estudou, mas aqui, a gente tem que fazer da mesma forma, de uma forma diferente, mas a gente precisa mostrar que continuamos funcionando. Aquela coisa que a gente estava falando, que a casa funciona de dia e de noite dorme, a escola em casa vai funcionar no horário que você estaria na escola, você vai levantar no horário que você estaria, você vai fazer exatamente como se... Eu bato na porta e digo, vamos para a escola, a escola abriu, vamos para a escola, entendeu? Abriu o portão da escola, né? Tudo bem, você está de pijama, você já... A diferença, né, Fábio, vamos pensar a gente, né? Se você tem que levantar todo dia às seis horas da manhã, porque você vai trabalhar, é uma coisa. Se você tem que levantar às seis horas da manhã, porque é uma opção, sua é outra, você levanta, você está de pijama, você está de pantufa, você toma um café demorado, entendeu? Se você não quiser, você dorme mais meia hora. E eles estão vivendo isso num momento que é fundamental a rotina na vida deles, né? É. Então, isso já gera neles um estresse, porque a gente vai pensar, ah, mas como assim, então em casa estão fazendo... Gente, isso gera estresse, falta de rotina, gera estresse também. Sim, muito, muito. Até uma mãe colocou ali da disciplina, né? Que não é cobrança, é disciplina. mas eu vejo que é como a Dani colocou, a disciplina acaba vindo por entender que a rotina continua, as coisas continuam acontecendo e eles têm que entender isso, que olha, vai ter que fazer atividade, vai ter que fazer atividade. Mas quando eu digo dar a cobrança, é apontar todos os dedos, é dizer assim, poxa, você não faz nada, você não ajuda, você só dorme, você só faz. E essa fala que até, né, eles colocam assim, uma fala violenta, de uma comunicação violenta, é que precisa ser ressignificada, precisa ser reconstruída, porque é, ok, eu vejo que você não está conseguindo fazer, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, você quer tentar sozinho, você quer tentar com a minha ajuda, é aquilo que eu falei, tentar organizar as tarefas, é tentar organizar o espaço, tentar fazer a mudança também desse espaço. Ah, é na sala, se o computador é um laptop, vamos para o quarto, agora vamos para a varanda, vamos para a cozinha, sabe? Movimento. Acho que também é essa a palavra que você havia colocado, né? Gente, vocês não vão acreditar, mas está acabando a nossa live. Fábio! Meu Deus, parece que a gente começou há um minuto atrás. Exato. Não quero acabar assim, né, de tal, vamos nos despedir e agradecer mais uma vez, Fábio, por você ter aceitado esse convite. Olha só, olha esse monte de coração, esse monte de gente que ficou mães maravilhosas, se tem algum pai também, muito obrigada pela participação de vocês e a Fábio disse que se vocês quiserem, a Fábio disse que ela volta aqui de novo para a gente continuar conversando, tá bom? Então, seria um prazer tê-la de novo aqui comigo e Fábio, pode se despedir mais uma vez, obrigada. Um beijo para todos, vi vários amigos queridos, muito obrigada, obrigada para minhas mãezinhas queridas também que entraram, meus pacientinhos. Dani, a hora que você quiser, a gente direcionou hoje um pouco mais sobre esse processo que foi o que apareceu mais, né, Fábio? Durante a pandemia, mas fico à vontade para a gente, de repente, falar de adolescência de novo porque é um assunto que não acaba e a gente daí pode falar de outras inquietações, né? Mais sobre tela, sobre álcool, sobre milhares de coisas. Então, gente, Dani, obrigada e vamos marcar a próxima. Gente, uma boa noite para vocês. Agradeço por terem ficado esse tempo aqui conosco, tá bom? Até a próxima. Tá acabando. Beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau.